Frangão assado é assim, é irresistível, é saboroso, é uma delícia, é bom demais, não é verdade? Com certeza. Tem novidades no Facebook? Tem novidades no Facebook. De segunda a sábado você encontra nosso cardápio de marmitas, marmitex e self-service por quilo. Pra ficar ligado é só você curtir facebook.com.br Frangão Bauru. E aproveita, são diversas promoções, tem novidades, finais de semana de mais. É, final de semana é o sucesso aqui do frangão, os nossos kits de frango assado, carne assada, frango atropelado e frango recheado. Bom, é que delícia pra quantas pessoas? Serve até quatro pessoas, é uma família inteira. A família toda fica bem mais gostoso no final de semana, não é verdade? Isso, bem mais sossegado. E no dia a dia? No dia a dia nós temos as marmitas, as marmitex, nós estamos com a novidade de marmita executiva também, se você quiser, vem tudo separadinho pra sua família. Tá certo, então no final de semana vocês se entregam também? Entrega os kits de frango assado, entregamos marmitas de segunda a sábado e os kits no final de semana. É uma delícia, é demais, é claro. Qual que é o endereço? Avenida Elias Miguel Maluf, número 220. Telefone? 3241-1855. Frangão assado, vem aqui, aproveita, é uma delícia demais. Vem pra cá.